Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo mostrando o que que tem no mosquito tá aqui, na porta de água palada, que no mosquito vem colocar ovos, tampado, um negócio que não tá tampado, você assim pra água, pro mosquito tá aqui, a gente não coloca ovos, nas águas, nas garrafinhas com água, né mamãe? Aham, e também não deixar muito tempo, quando você sair, tira a água, tapanhete, e na mosquita, a gente coloca um monte de ovinho. E o que que acontece quando o mosquito põe um monte de ovinho? Nasce! Fica um palo de alguma minhoquinha, e daí ele fica aqui assim, 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 e fica um monte de palinhas brancas. Quando ele fica, ele fala, acontece o que, Nanu? Fica com palinhas dessa cor. Ó, vermelha? Vermelha. O que é mais que acontece? O que é mais? Hummm. Ela ficou com febre? Sim. Ela ficou com muita febre? Sim. Fica com dor de cabeça. Fica com um monte de palinhas. E as... Maravilha. Vermelha. Fica com um tom no... Fica com todo o corpo. E... Só. Só. E eu tenho que tomar bastante cuidado, né? Aham. Senão pode causar... Morte. E que é morte? Morrer. Morrer? Não tem que morrer. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês gostaram. Um abraço ou não, viu? Beijos. Até o próximo vídeo. Se você gostou, dica ação. Não gostou, não dica. Tchau.